A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos junto aí, pessoal. O vovôzinho está feliz demais com o desempenho, viu, amigos? É, vovôzinho está evoluindo muito. Estou surpreso até, amigos. E não esqueça de me apoiar na Epic Games, vovô, Tik Tok, amigos. Estamos juntos, viu, pessoal? Obrigado a todos aí, amigos. É, vovôzinho está muito feliz com o desempenho, viu, amigos? E não esqueça de me apoiar na loja do Fortnite, vovô, Tik Tok. Me apoie também no YouTube, amigos, vovô, Tik Tok. Já bati 12 mil, amigos. Passou de 12 mil. Obrigado a todos, pessoal. É, muito legal, amigos. O vovôzinho está evoluindo muito, amigos. Estou muito surpreso. O vovôzinho está feliz demais, viu, pessoal? Olha aí, vovôzinho. E não esqueça de apoiar o vovô, amigo. Na loja do Epic Games, Fortnite, vovô, Tik Tok. Tamo junto, viu, pessoal? Estou feliz demais com o desempenho, viu, amigo? Todo dia o vovôzinho grava vídeo aqui jogando, viu, amigos? Fortnite. E não esqueça de apoiar o vovôzinho. O vovôzinho está feliz demais, amigos, com o desempenho. Não esqueça de apoiar o vovôzinho na loja aí, amigos. Vovô Tik Tok. É, tamo junto, pessoal. Pessoal, o vovô está feliz demais com o desempenho. O vovô está jogando muito, amigos. O vovô está feliz demais com o desempenho. O vovô está feliz demais com o desempenho. Tô feliz demais com o desempenho. Tô feliz demais, viu, pessoal? Não esqueça de me apoiar na Epic Games, na loja do Fortnite, vovô Tik Tok. E me acompanhe no YouTube, vovô Tik Tok. Passou de 12 mil. Tô feliz, amigos. 12 mil amigos aqui no YouTube. Estou muito feliz, viu, pessoal? Cada dia que passa, o vovôzinho está evoluindo, amigos. Muito bom, viu, amigos? Estou feliz demais com o apoio que vem recebendo, viu, amigos? Não esqueça de me apoiar na loja do Fortnite, pessoal. Vovô Tik Tok. Estamos juntos, viu, pessoal? Eu vou estar feliz demais aí, amigos. Não esqueça de me apoiar, viu, pessoal? Não esqueça de me apoiar na loja aí, vovô Tik Tok. Vovô tá feliz demais aí, amigos. Com o carinho que vem recebendo 12 mil no YouTube. É, vovô tá feliz demais, viu, amigos? Doze mil no YouTube. Não esqueça de me apoiar no YouTube. Não esqueça de me apoiar no YouTube. É, vovôzinho tá feliz, amigo. Doze mil no YouTube. Tô evoluindo muito, viu, amigos? Pra quem começou há pouco tempo, tô jogando bem, pessoal. Obrigado a todos. Olha, a skin do Neymar é top. A skin do Neymar é top, amigos. A skin do Neymar é top, amigos. Tô muito feliz aí, pessoal. Não esqueça de me apoiar na loja, amigo Não esqueça de me apoiar na loja do Fortnite Vovô Tik Tok, amigo Não esqueça de me apoiar na loja Estamos juntos, viu, pessoal?